Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. E aí vocês ficam bravas comigo, porque já não sabem mais o que fazer com tanta maravilha, com tantos looks maravilhosos. E olha esse lançamento desse vestido, meninas, puxado pro tubinho com uma saia Evazê. Ele está maravilhoso nesse tecido malha melange, em cores diversificadas. É uma malha mais quentinha, uma malha mais forrada, que vai trazer pra você um conforto nesse outono e inverno. E as cores estão maravilhosas. Pra você que não gosta daquele vestido tão colado e ao mesmo tempo não gosta do vestido midi, mais rodado, Essa é uma opção maravilhosa, meninas. Olha essa gola, que nós chamamos gola alta padre, com esses dois botões. E essa gota vazada está perfeito. Com a manga 3 oitavos, que realça a beleza e traz um charme e elegância a esse modelo, está divino, meninas. Você vai poder usar tanto com escarpão, com uma sandália, com uma bota. Vai deixar você simplesmente linda. Pra você adquirir esses modelos, você entra em contato com a gente. Na descrição desse vídeo, tem o número da nossa loja Closet Luciana Ribeiro. Lembrando também vocês, todos os vídeos a gente fala isso, mas eu quero ressaltar mais uma vez, Que nós fazemos uniformização pra congresso. Então, se você é pastora, líder de igreja, líder de irmãs, senhoras, jovens, adolescentes, sabe? E quer fazer aquela festa com um modelo diferenciado, com uma roupa diferenciada, Entre em contato conosco, que nós vamos fazer o teu uniforme maravilhoso, meninas. E olhem o legal. Então, meninas, já entre em contato com a gente e adquira antes que esgote. Se você ainda não é inscrita deste canal, eu quero convidar você a vir fazer parte da nossa família da loja Closet Luciana Ribeiro. Se inscreva, ative o sino pra ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo!